E aí, pessoal? Hoje eu começo a minha série de vídeos sobre os principais candidatos à presidência da República neste ano de 2018 aqui no Brasil. Se você gosta do meu canal e quer acompanhar essa discussão, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar um like aqui no vídeo também e vamos juntos para tentar entender melhor os diferentes candidatos. Eu vou dar a minha opinião, meu objetivo não é dar o meu voto, então talvez fique claro que eu tenho mais simpatias para uns e menos para outros, mas enfim, eu não estou aqui para dizer como votar e sim para analisar o que eu acho que são pontos fortes e fracos de diferentes candidatos. Minha análise vai estar mais voltada para o que eu considero ser as qualidades e defeitos do candidato em si, e não tanto para a estratégia eleitoral, que é o que a gente tem mais discutido na mídia hoje em dia. E bom, então começando, e hoje meu primeiro vídeo vai justamente sobre o candidato que tem dado o que falar esses dias, Jair Bolsonaro, que recentemente voltou a participar dos debates de televisão, por isso tentado na mídia, e desde o começo que a gente tem falado de eleição, ele tem tido números muito fortes nas pesquisas eleitorais. Aí 20, 20 e poucos as intenções de voto, que é bastante, ainda mais numa eleição tão pulverizada quanto essa. E bom, por que o Bolsonaro é forte assim? Ele é forte porque ele dá uma resposta para a população, ele responde a uma demanda séria de grande parte da população brasileira, uma demanda por ordem. Para muita gente, e eu não considero de todo errado essa percepção das pessoas, para muita gente o Brasil hoje está vivendo o caos, em diversas esferas, em diversas instâncias. Tem o caos em Brasília, a corrupção comendo solta, a política totalmente inoperante, os deputados e o congresso que não representam a população, uma presidência travada, juízes também que às vezes fazem um bom trabalho, mas por outro lado também conferem benefícios para si mesmo, enquanto todos parecem garantir os seus próprios benefícios, enquanto o Brasil afunda. Então, o caos em Brasília. O caos nas ruas, o caos nas cidades, o problema da segurança pública, assim como uma calamidade, sem dúvida alguma, tão séria quanto a também calamidade econômica que a gente vive. Então, não só o desemprego e a pobreza, mas também a violência correndo solta, comendo solta e a criminalidade impune. O Brasil é um país que não consegue punir os crimes violentos, ou seja, a população vive em muitos lugares em um estado de medo constante, ou alguns mais, outros menos. Talvez São Paulo um pouco mais seguro, mas mesmo aqui as pessoas vivem com uma sensação de insegurança. E, por fim, uma percepção de caos também na esfera dos valores da comunicação e da mídia, até, com valores de uma elite cultural altamente progressista sendo trazidos de forma bastante agressiva para a população, com demandas de acadêmicos, de jornalistas, de intelectuais sobre gênero, sexualidade, religião, um monte de coisas, sendo trazidas de uma forma bastante agressiva para uma população que, às vezes, não concorda com esses valores, e outras vezes até tolera ou até gosta, mas não vê eles com essa prioridade toda. Então, a população vê isso. A população espera uma resposta e não acredita que essa resposta possa vir da política, porque a política está, assim, no seu estado de credibilidade mais baixo de muito tempo. O brasileiro nunca foi muito fã da política, mas agora está, assim, positivamente odiando a classe política. A classe política está com credibilidade, assim, no chão. E se a resposta não vem da política, portanto, de onde pode vir a resposta? A resposta vem pela força. Com a força, aí sim, é possível transformar esse caos, tirar esse caos e colocar no seu lugar a ordem. E essa é a percepção, eu acredito, que as pessoas têm do Bolsonaro. O Bolsonaro está forte nas pesquisas porque ele traz isso para a população, ele simboliza isso. Ele simboliza a possibilidade de trazer a ordem pela via da força, dado que a via da política se mostra totalmente inoperante. Essa é a percepção dele. Eu não creio que essa percepção corresponda à realidade do que ele é e do que ele vai trazer. Em primeiro lugar, embora ele se venda e seja percebido como um não político, como alguém que nega a política, em parte por um motivo real, ele não está envolvido nos grandes esquemas de corrupção que assolaram o Brasil nos últimos anos. Isso provavelmente é verdade, esses grandes esquemas, ele não tem passagem por eles. Mas, por outro lado, o Bolsonaro pertence, é e sempre foi e continua sendo um exemplo da velha, velhíssima política local brasileira, com todo o seu fisiologismo. Sem participar dos grandes esquemas de tomada do poder, mas garantindo para si e para os seus, para os seus parentes, para os seus amigos, até para a família da ex-mulher e tudo mais, os privilégios que o poder traz. Então, ele, em primeiro lugar, constituiu já uma dinastia de poder local com os filhos dele, no Rio de Janeiro, uma coisa que político faz a torto e a direito no Brasil. Ué, mas os filhos não foram eleitos? Foram. Mas a gente sabe que, como quem tem nas mãos a máquina política, tem muito mais facilidade de criar herdeiros. É por isso que se formam essas dinastias. É o que ele fez ali. Dando emprego para parentes e amigos e protegidos, criando uma relação de clientelismo ali. Será que tem algo ilegal? Possivelmente, não sei dizer. Talvez não tenha nada de ilegal. Agora, certamente, não se distingue do que é a operação e o funcionamento da velha política fisiologista que está ali para garantir interesses privados à custa do interesse público. Tem uma longa carreira como deputado, quase 30 anos. O que ele tem para mostrar? Qual o grande efeito? Um que seja feito da carreira dele de deputado esse tempo todo. Não tem nada. Defendeu aí de forma bastante passiva os interesses da corporação militar. Num dado período, votou reformas econômicas do PT. E, de maneira geral, sempre foi muito sumido, até que passou a representar esse papel mais ideológico. E daí passou a ter um papel midiático na Câmara dos Deputados, antagonizando, muitas vezes, com figuras igualmente estridentes, do outro lado, tipo o Jean Wyllys. Mas não tem nada de concreto ali para mostrar desse tempo todo que ficou ali. E os mesmos pouquíssimos projetos aprovados ali, teste daquela pílula milagrosa do câncer, por exemplo, uma coisa totalmente para a mídia, sem nenhuma eficácia, sem nenhuma realidade por trás. Então, quer dizer, teve uma carreira bem pouco luminosa aí na Câmara dos Deputados. É um representante da velha política brasileira. Isso por um lado. Por outro lado, ele está se propondo ao cargo de maior responsabilidade, de maior poder do Brasil, na qual ele vai poder impactar-se em diversas áreas da sociedade. E o conhecimento que ele demonstra dessas diversas áreas tende a zero. É muito frágil, é muito pouco. Quando ele é interrogado acerca de saúde, acerca do que fazer com a educação, mesmo da segurança pública, que é uma das pautas centrais que ele simboliza, mesmo ali ele demonstra não ter grande entendimento dos problemas e se sai com uma ou outra solução bastante demagógica, simplista, tipo dar arma para a população. Realmente acha que isso vai vencer a luta contra o crime organizado? Criar retaguarda jurídica para a polícia poder matar os bandidos? O Brasil é um país na qual a maior parte, mais de 90% dos homicídios não é solucionado. Não se sabe quem... Não se consegue chegar a uma condenação. Ele quer que a polícia mate quem não foi nem condenado? Essa é a proposta, no fundo? Não seria nem legal, ele não teria o poder legal de fazer isso. Seria imediatamente impedido, claro, mas é realmente isso que está sendo proposto? Uma barbaridade também ineficaz dessas. E também na economia. Toda a carreira dele, uma época, votava com o PT. Ele, pessoalmente, parece ter uma visão bastante nacionalista da economia, que eu não acho que seja muito positiva. Ele nega a gravidade de certos problemas, como o do ajuste fiscal. Por isso, também tem se mostrado que não concordo, ou muito reticente quanto a uma reforma da Previdência. Inclusive, o Paulo Guedes, que é o assessor de economia dele, já citou isso como um motivo de discordância entre os dois. Não sabemos se ele será convencido disso, e é algo bastante importante para o Brasil, na verdade. Mas, enfim, demonstra um conhecimento quase nulo. Claro, um candidato, um presidente, não precisa ser um especialista em nenhuma dessas áreas. Nem é bom que seja, ele não é um técnico. Ele não está ali para isso, mas uma visão básica de algumas prioridades para cada área deveria ter. E o que ele nos mostra são algumas respostas ultra pontuais, tipo arma na mão da população, tipo um colégio militar por cidade, por capital, para falar da educação. Então, uma coisa muito pontuais e meio para inglês ver, mas que não vão à raiz do problema e que não tem capacidade de resolver, assim, em profundidade, os grandes, muito grandes desafios do Brasil. Na área de economia, ele tem, como a gente sabe, o mega assessor dele, Paulo Guedes, um grande economista brasileiro, e que supostamente resolveria todos os problemas da área econômica. Eu também não acredito que seja o caso. A esse respeito, daí sim tem uma proposta do Bolsonaro, que eu acho boa, que é a redução dos ministérios. Por quê? Porque isso tem uma grande economia para o Brasil? Não. Mas porque com menos ministérios, ele vai ter alguns cargos estratégicos da economia, da defesa, algumas áreas da educação, algumas áreas mais importantes, com alguns ministros com quem ele fala e que tem grande poder de decisão. Fatiar os ministérios, como foi feito, só para trocar mais carguinhos por alianças, realmente é uma coisa que prejudica em muito a governabilidade do país. Menos ministérios vai ter mais. O Paulo Guedes, por exemplo, teria um papel maior até do que o ministro da Fazenda tem hoje, o que seria positivo. Mas agora, o Paulo Guedes é um economista, primeiro, sem nenhuma passagem pelo governo, então não tem essa experiência. Assim como o Bolsonaro também não tem, teve a experiência, mas não teve a prática, a capacidade de formar alianças relevantes no Congresso, por exemplo, está se elegendo com alianças muito pífia, não vai ter alianças no Congresso. E, portanto, como é que vai fazer as coisas funcionarem? Como é que vai conseguir a adesão do Congresso para as reformas importantes? E está com o Paulo Guedes ali, que além de não ter essa experiência política, que é importante para quem vai trabalhar na política, também alguém que tem um discurso liberal bastante puro, o que, pelo menos para mim, é bom, mas que para o exercício do cargo, às vezes, não é o diferencial também. Porque o que adianta você chegar com um discurso radical lá em cima se você não vai conseguir fazer nada? É melhor até, para o Brasil, se a gente liga para a liberdade real no Brasil, é melhor até chegar a alguém que, talvez, nas ideias não seja um purista, mas que tenha algumas prioridades corretas, bem selecionadas, e que vai ter a capacidade de caminhar nessa direção. Além disso, ter o Bolsonaro com um instinto nacionalista econômico e o Paulo Guedes com um liberalismo radical é um casamento muito estranho e que tende a não funcionar. Tende a não funcionar porque o Bolsonaro vai ser confrontado com demandas muito sérias da sociedade, do Congresso, dos grupos de pressão, junto à política, do funcionalismo público, das corporações. Vai ter que responder, por exemplo, o dilema e o desafio da reforma da Previdência. E, uma vez lá, quer dizer, a decisão está nas mãos dele. Não está nas mãos do ministro. Um ministro sozinho não faz verão. Dilma Rousseff botou um ministro fiscalista para fazer um ajuste fiscal, que era o Joaquim Levy. A gente viu no que deu. Não deu certo. Por quê? Porque era um ministro num governo de pessoas que não concordavam com ele, com uma presidente que, no fundo, ali, talvez, por um breve período, tentou peitar e está do lado dele, mas que também, em última análise, não podia concordar com ele, com tudo, porque o apoio dela dependia de visões muito diferentes daquela. E é engraçado também, porque o apoio que o Bolsonaro tem não tem nada a ver com esse liberalismo do Paulo Guedes. Pelo contrário, o Paulo Guedes traz ideias liberais bastante radicais que podem danificar o apoio do Bolsonaro. Quando ele fala em privatizar tudo, eu acho interessante. Mas eu também sei muito bem que a população brasileira não está assinando embaixo dessa ideia. E, certamente, não é por isso que eles estão apoiando o Bolsonaro. E, quando o Bolsonaro traz esse discurso que ele ouve do Paulo Guedes, às vezes, de uma forma mal digerida, por exemplo, quando ele repetiu alguma coisa sobre CLT no campo, no Roda Viva dele, ele até coloca a si mesmo em risco, a sua própria candidatura em risco, porque ele traz algo que, se for bem usado por um rival dele, pode danificar muito. Porque a gente sabe que a população quer ordem, quer segurança, mas não é só isso também. Se você falar alguns temas muito delicados, você também pode sair muito queimado, como a gente já viu candidaturas antes saindo muito queimadas por tocar em temas muito sensíveis para a população, que, sim, quer ordem, quer segurança, mas também quer sentir que tem ali um Estado para cuidar de quem precisa. Porque, se você tirar isso, vai deixar muita gente muito desamparada. Por tudo isso, então, acho que o Bolsonaro representa, simboliza demandas reais e legítimas da população. Na verdade, toda demanda que está sendo ecoada por uma grande parcela da população, ela tem que, no mínimo, ser bem compreendida e ser entendida e não ser confrontada como se viesse do mal. Não existem grupos humanos melhores ou piores, existem diferentes demandas, diferentes prioridades. ele representa isso e, um ponto ou outro, eu acho que ele pode responder algo numa direção correta, por exemplo, a prioridade da segurança correta, a redução de ministérios correta, mas, no geral, ele simboliza algo do que ele simplesmente não é. Como é que seria um governo dele, na minha opinião? Seria ditatorial? Eu não acredito que seria um governo ditatorial, mesmo porque ele não teria a capacidade de fazer um governo ditatorial. Ele é um líder populista, mas cujo poder não vai estar centralizado na mão dele. Vai ser um presidente no Brasil que tem um judiciário muito forte, um congresso que pode travar muito as aspirações do presidente. Então, ele não conseguiria exercer o poder de maneira ditatorial. Mas seria, aí sim, o que acontece com tantos políticos populistas, um governo ineficaz, um governo que não é capaz de trazer aquela ordem e aquelas respostas e aquelas coisas boas todas que ele prometeu à população, às vezes com bastante radicalismo, como é o caso das propostas econômicas do Paulo Guedes. as ideias na cabeça são muito diferentes de realizações de fato, realizações que exigem negociação, que exigem alianças políticas, que exigem um trabalho de dia a dia muito diferente desse mundo puro das ideias. A gente pode estar muito revoltado com a política e com a razão, mas queiramos ou não, na falta de um golpe militar que também não resolveria nada, o próximo presidente terá que fazer muita política para fazer não tudo, mas aquelas poucas prioridades necessárias para destravar o Brasil. Por tudo que eu tenho visto até agora, o Bolsonaro apresenta um símbolo forte, mas a realidade dele, na prática, que o Brasil exige, será uma realidade de fraqueza.